Oi gente, tudo bem com vocês? No último vídeo a gente aprendeu a fazer, olha, essa linda toquinha culinária e nesse vídeo de hoje vocês vão aprender a fazer esse avental, gente, olha que coisa mais linda com babadinho, como prometido, né, eu tô trazendo pra vocês hoje e ele é com ajuste aqui, olha, na alcinha porque às vezes, né, incomoda a alça ficar muito apertada ou muito folgada, aí eu coloquei o ajuste com três botõezinhos aqui de tic tac, dá pra ajustar, fica bem legal, eu espero que vocês gostem se você já gostou não esqueçam de deixar o seu joinha e se inscrever no canal se não for inscrito ainda e ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade quando eu postar vídeo novo por aqui e no próximo vídeo eu vou ensinar a fazer o paninho de prato pra combinar aí, né, com a toquinha e com o avental, tá bom? eu vou afastar aqui pra vocês verem o avental inteiro olha aí, gente, que bonito que ficou! então vamos lá pro nosso passo a passo de hoje, bora lá! gente, eu tô usando aqui, olha, o tecido de tricoline 100% algodão eu vou passar aqui as medidas pra vocês essa daqui é a faixa que a gente vai fazer o babado, tá? ela tem 2,5 de comprimento por 12 cm aqui, ó, a largura aqui, tá bom? como o tecido não tem 2,5 de largura, então eu cortei dois pedaços aí eu vou emendar pra ficar com 2,5 aí eu já passei no ferro, olha, dobrando no meio tá vendo, ó, tá assim, aí eu passei dobrando aqui no meio pra já ficar certinho, tá? vamos precisar também, olha, de duas faixinhas esse daqui vai ter um segredo na hora de costurar eu vou mostrar pra vocês essa aqui é pra fazer o laço, né, pra amarrar atrás não é o laço, tá, gente? pra amarrar o avental então, duas vezes, olha, de 65 por 7 duas vezes e esse daqui, essa faixa do pescoço ela tá com 60 por 7 aqui de altura tá? deixa eu colocar pra cá e pra fazer o bolso o bolso eu vou fazer arredondado também mas aqui o bolso, gente pode fazer aí o tamanho que vocês quiserem o meu aqui tá na medida de 24 por 15,5 duas vezes, tá? duas vezes vocês vão ver aí como que eu vou fazer pra pala também deixa eu só puxar aqui se não dá pra vocês verem pra pala, gente eu tô usando dois também que vai ser a costura tudo embutido vocês vão ver, né? vocês vão ver, né? aí, pra pala a medida de 25 por 25 tá? duas vezes e a parte da saia também duas vezes, olha de 50 por 50 agora a gente vai começar acertando aqui tá? o bolsinho vou mostrar já pra vocês e a saia aqui a parte da saia eu vou arredondar, tá gente? então, ó tem que prestar bastante atenção na direção aqui dos da estampa, tá? o meu aqui é pra cima eu vou arredondar aqui na parte de baixo, tá? senão a gente vai fazer o contrário aí estraga o tecido, né? vou dobrar aqui no meio olha bem certinho aí eu peguei aqui um prato pra arredondar essa parte aqui das laterais, tá? olha coloquei um prato aqui vamos riscar olha aí, gente e já arredondei aqui as duas laterais a parte do forro eu fiz também olha a mesma coisa, tá? arredondei agora a gente vai reservar aqui vou arredondar a parte do bolso a parte do bolso, gente é eu vou arredondar aqui não não vou arredondar muito não se vocês quiserem pegar olha um CD pra fazer um leve arredondado arredondado aqui fica legal ou se vocês quiserem mais tá? olha já vou dobrar os dois aqui no meio e vou arredondar o meu aqui com o CD pra não ficar tão cavado aqui, tá? então vou fazer assim olha ficou um leve arredondado tá vendo? aqui vocês podem diminuir também essa largura aqui do bolso fazer um bolsinho menorzinho vai ficar mais redondinho aqui ou maior vocês escolhem o tamanho do bolso que vocês preferirem tá? o meu deixei desse tamanho que acho que vai ficar legal agora a gente vai costurar as faixinhas olha essa dica que legal, gente pra desvirar aí as faixinhas tá vendo? a gente coloca aqui uma fitinha dobra aqui no meio e vamos passar uma costurinha aqui ó pra prender a fitinha pode deixar ela aqui no meio olha desse jeito e passa aqui uma costura agora com a fitinha aqui dentro da faixinha a gente vai vindo aqui olha coloca ela aqui dentro e vamos costurando aqui ó agora aqui olha vou cortar essa pontinha tá vendo? essa daqui também eu posso cortar até aqui do ladinho e agora pra desvirar é bem simples eu vou puxando aqui a fitinha ó puxa aqui a fitinha aí no comecinho vai ser meio ruim pra desvirar então a gente tem que empurrar esse comecinho aqui um pouquinho ó vai empurrando puxando aqui assim ó ó vai puxando aí ele já vai vindo aí vai puxando aqui a fitinha ó quem tem o desvirador né aí fica mais fácil quem não tem aí a gente faz desse jeito olha corta a fitinha e vem aqui ó pra acertar as pontinhas desse jeito agora eu vou lá e passar a faixinha agora pra costurar o bolso gente já tenho aqui ó as duas partes coloco aí direito com direito vou alfinetar aqui né pra não sair do lugar ó deixo bem certinho olha que legal que vai ficar esse avental hein coisa show de bola agora eu vou costurar toda a volta deixando aqui uns quatro dedos aqui na parte de cima tá pra desvirar bom começa aí com o retrocesso agora que eu costurei gente eu vou tirar aqui os cantinhos olha e essa parte arredondada aqui a gente vai vir e fazer uns piques olha nessa parte arredondada agora eu venho e vou desvirar por aqui gente já fiz aqui olha as faixinhas já passei no ferro olha que legal só vou dar uma dica bem legal pra vocês na hora de passar né aí fica essa parte aqui da costura fica ruim pra gente na hora de fazer isso aqui pra passar passar no ferro vem com palitinho coloca aqui ó vai empurrando assim gente olha e vai passando no ferro que aí fica bem legal tá fica mais fácil na hora de passar agora vou reservar aqui o bolso também olha ficou desse jeito a abertura tá aqui na parte de cima agora eu vou vir e vou passar uma costura aqui porque eu quero deixar aquela costurinha aqui gente então posso vir e passar uma costurinha aqui na beiradinha e vou passar outra aqui também essa abertura eu deixei na parte de cima mas depois que eu pensei gente na parte de baixo seria melhor né deixar essa abertura porque a gente vai vir aqui olha e vai costurar no avental então essa abertura deixem aqui nessa parte de baixo que vai ser melhor pra vocês tá porque agora eu vou ter que passar uma costurinha aqui e vou passar uma outra aqui olha tá então não faz guanusa não gente deixa na parte de baixo tá bom então olha aí ó ficou dessa forma gente a costura olha aqui na beiradinha e a outra aqui tá um pouco difícil pra vocês verem né que é a linha da cor do tecido mas tá dando pra ver bem aí olha tá vendo ficou desse jeitinho agora a gente vai lá montar o avental gente agora vamos costurar aqui a parte da pala mas antes eu vou pegar aqui ó a minha alcinha eu vou colocar aqui ó desse jeito tá vendo pode colocar um pouquinho pra cá olha é só essa parte aqui coloca essa parte que a gente não que ficou abertura tá desse jeito e a outra que a gente deixou assim ó fechadinha deixa ela que a gente vai colocar o botão aí coloca aqui eu vou passar uma costurinha de segurança aí feito aqui a costura de segurança eu venho aqui com a parte do forro e vou colocar aqui gente desse jeito puxa pra cá tá a alcinha pra gente não costurar junto né aí pode alfinetar pra ficar mais fácil né não sair do lugar aí gente aí alfinetei eu vou vir com a costura por aqui ó por essa parte tá então vou costurar aqui essa parte de baixo que a gente não vai costurar tá e a alça vai ficar só costurei uma parte porque a gente vai colocar o botãozinho pra fazer de regulagem tá seu regulador né agora vem costura olha aí gente costurei em toda volta agora eu venho aqui nos cantinhos olha e tiro essas pontinhas tá vendo agora a gente vai desvirar tem que ver bem a estampa tá gente pra gente não costurar a estampa virada pra baixo colocar a alcinha tá vendo é do outro lado ao contrário né agora vem aqui olha acerto acertei bem eu vou acertar aqui olha as costuras e vou rebater tá vamos fazer um pesponto aqui olha toda volta olha aí gente já fiz aqui o pesponto né toda volta que vai ser alcinha então do pescoço eu vou colocar um botãozinho aqui de pressão o tic tac e vou colocar aqui os reguladores agora meus amores agora aqui olha na parte da saia eu dobrei a saia aqui no meio a parte da frente pra gente fazer um vinco aqui olha faz um vinco aqui pra achar o meio vou marcar aqui 12 centímetros 12 centímetros que é pra gente colocar o bolso tá vou marcar aqui ó com o alfinete que achar ficar mais fácil pra vocês verem o alfinete tá aqui ó aí eu vim com o bolsinho dobrei no meio vinquei também olha aí eu venho bem aqui tá e vou alfinetar tô colocando aqui que dá pra vocês verem bem olha dessa forma aqui tá então desci vinquei aqui no meio né achei o meio do bolso e da saia desci 12 centímetros e coloquei ele pra poder ficar certinho agora eu vou alfinetar aqui aí pode fazer lá na mesa que fica mais fácil tá eu já vim aqui direto mas vai dar pra vocês verem agora a gente vai passar uma costurinha em toda volta aqui olha pra poder fechar né colocar o bolsinho aqui tá gente né então passei a costurinha aqui olha do ladinho tá vendo por isso que eu falei pra vocês que essa aberturinha eu poderia ter deixado ela aqui porque eu ia passar essa costurinha então passei duas né olha lá uma aqui na beiradinha e depois vim olha e passei outra em toda volta aqui olha que legal que ficou tá vendo ficou desse jeitinho agora que a gente vai fazer vou vir com a parte aqui do babado e vou emendar a faixinha né como eu disse pra vocês preciso de dois metros e meio então eu vou ter que emendar vou vir aqui olha frente com frente né e vou emendar essas faixinhas olha aí gente emendei já tava em cada agora eu vou pegar e vamos essa parte aqui olha pode fazer preguinhas ou pode vir também deixa eu cortar essa orelha pode vir aqui e fazer franzido só franzir aqui na máquina mesmo com o maior o ponto maior da máquina e depois puxar a linha tá e fazer franzidinho eu vou fazer preguinhas tá então o que que eu começo a fazer aqui olha eu venho aí aqui gente eu fiz aqui né a costurinha no comecinho vou vir e fazer preguinhas olha não tem uma medida não tá gente vem aqui ó dá um beliscãozinho e faz a preguinha aí já vem passando a costura vai passando a costura e fazendo as preguinhas olha aí ó tá fazendo assim tá pode vir pra baixo se quiser pra baixo ou pra cima como eu vou virar vai ficar ela pra baixo então é por isso que eu tô fazendo pra cima olha vem aqui a gente procura fazer mais ou menos olha na mesma medida tá olha aí meus amores vai ficando assim depois eu vou virar ela vai ficar aqui toda pra baixo olha que lindo que vai ficar agora eu vou terminar aqui tá e aí a gente volta olha que coisa mais linda gente vai ficar aí então vocês entenderam é só ir fazendo aqui ó as preguinhas olha lá e os papagaio tá lá cantando vai virando aqui ó dando tipo um beliscãozinho gente ó e virando tá viu desse jeito aí vou dar toda a volta aqui e a gente volta gente aqui olha deixa eu só explicar pra vocês eu fiz o babado subindo aqui tá vendo olha deixa eu ver se tá dando pra vocês verem eu fiz as preguinhas aqui então ficou todos ó as preguinhas pra cima tá vendo que na hora que eu virar essa parte aqui ó ela vai ficar pra baixo tá vendo eu fiz ela pra cima porque na hora que vira ela fica pra baixo aí pra ficar o outro lado igual esse aqui eu vou fazer assim ó quando chegar na metade vai tá o vinco aqui né quando a gente pôs o bolso já vai tá o vinco aqui chegar na metade eu fiz aqui pra cima né agora eu vou vir pra cá ó fazendo pro outro lado aí quando virar vai ficar assim esse vai ficar pra cá e o outro vai ficar desse lado aqui ó ao contrário tá porque na hora que virar essa parte aqui ó desse outro lado ele vai ficar descendo igual esse aqui ó eu vou fazer aqui aí na hora que eu for virar aí vocês vão entender tá bom então na metade aqui agora eu viro pra cá aí vocês vão entender na hora que eu desvirar aqui o avental tá bom agora esse viro pra cá ó ó um pra lá e outro pra cá agora agora só ir fazendo ao contrário gente aqui vocês vão entender agora olha aqui olha aqui desvirei aqui pra vocês verem né terminei o babado ó essa parte ficou pra baixo e essa parte aqui olha também ficou pra baixo tá vendo porque a gente fez a preguinha aqui olha essa preguinha aqui ó ficou tipo uma prega macho né então uma ficou pra cá olha outra pra lá olha aqui pra vocês verem que coisa linda agora a gente vai fazer o seguinte vamos colocar as alcinhas eu vim aqui na mesa pra ficar mais fácil pra vocês visualizarem olha aqui como que já está ficando né o babadinho que eu disse pra vocês ó que eu quero tudo pra baixo né olha aí agora o que que eu vou fazer vou colocar as alcinhas aqui de amarrar tá vendo essa parte aqui olha que não tem acabamento é o que a gente vai costurar então vou deixar aqui olha os babadinho tudo viradinho tá e vou costurar ele aqui ó opa a parte que não tem né o acabamento e vou costurar ele aqui pode descer aqui uns dois centímetros tá gente a gente mede direitinho pra os dois lados ficarem iguais então desce aqui dois centímetros dois centímetros aqui do começo posiciona aqui a alcinha vou alfinetar olha a alcinha desse lado vira o babadinho aqui ó aí aqui meus amores com o babadinho pra dentro eu já venho aqui com a outra alcinha pega aí a parte que não tem o acabamento mede aí os dois centímetros né igual a gente fez do outro lado dois centímetros e posiciona aí vamos prender aí ficou dessa forma aqui eu vou lá passar uma costura aqui de segurança nas duas alcinhas tá só uma costurinha aqui de segurança pra gente colocar o forro meus amores já prendi a alcinha aqui ó com a costura de segurança tá as duas alcinhas lembrando que o babadinho olha é pra dentro e a alcinha fica aqui em cima do babado tá agora aqui olha eu já fiz a marcação do meio né vinquei aqui medi ó o meio aqui da parte da saia aí vocês fazem um vinco faz uma marcação aí eu coloquei até o alfinete aqui ó que eu acho que dá pra vocês visualizarem melhor né por causa da estampa na parte da pala eu fiz a mesma coisa dobrei no meio achei aqui ó o meio da pala dá uma vincadinha aqui com a unha marquei aqui ó tá bem marcadinho aí vou fazer assim ó vou colocar a frente tá vendo ó frente aqui da pala com a frente da saia olha desse jeito aí vou vir aqui juntar olha o vinco aqui né a marcaçãozinha da pala com a marcação aqui da saia o meu aqui tá feito aqui um risco olha não sei se tá dando pra vocês verem aí eu coloco aqui ó bem certinho né pra não ter erro aí vou alfinetar pra não sair do lugar olha alfineto aqui bem aí eu vou lá na máquina e vou passar uma costura aqui de segurança antes de colocar o forro tá porque essa aqui vai ficar embutido essa costura aqui olha fiz aqui a costura de segurança pezinho de máquina ele vai ficar assim ó quando a gente desvirar olha que lindo gente então por enquanto vai ficar desse jeito aqui os babadinhos deixa tudo aqui pra dentro aí a gente vai vir com o forro olha direito tá do forro direito do forro com o direito aqui da saia aí a gente vem aqui acerta bem bonitinho e vamos alfinetar tá bom já alfinetei tudinho viu gente bem certinho agora eu vou lá na máquina passar a costurinha em toda a volta e nessa parte aqui de cima olha bem do lado que não tem a pala dá pra ver aqui que a pala tá aqui a gente deixa uma aberturinha aí pra gente poder desvirar tá então vou lá mas vem com faz o retrocesso tá bom no começo e no fim e vamos dar a volta aqui na costura pezinho de máquina em toda a volta gente só pra uma observação aí eu falei pra vocês costurarem o babado aqui a partir da da ponta aqui né mas não viu gente só na hora de desvirar ele não tem como desvirar né então a gente faz aqui olha um acabamento tá nessa parte aqui olha do babado vira a ponta aqui pra dentro e eu nem percebi vocês acreditam na hora que eu fui costurar aqui a parte do forro que eu falei nossa vai como que eu vou desvirar o negócio então vira a pontinha aqui pra dentro aí vem passa a costurinha aqui olha tá passa a costurinha aqui fechando e aí sim vai costurar a partir daqui tá deixa aí um espaço aqui o meu tá com um centímetro mas vocês podem deixar com dois centímetros que é a parte que eu falei pra vocês de colocar a alça né deixa com dois centímetros que é onde a gente põe a alcinha aqui tá aí eu vou fechar o final da gente desvirar ele vai ficar assim essa parte vai ficar pra dentro tá então só uma observação né gente pensou se a gente costura ali e a gente desvirar não tem como gente agora já costurei o forro deixei a aberturinha aqui ó nessa parte aqui de cima agora não esqueça de fazer tirar as pontinhas e fazer os piques aqui ó nessa parte arredondada e aí é só desvirar e ver como vai ficar o nosso avental meus amores e o nosso avental está pronto olha que lindo eu desvirei né aí ficou a aberturinha aqui desse lado como eu tinha mostrado pra vocês e rebati ó passei no ferro bem bonitinho e rebati a costura olha em toda a volta aqui também olha tá vendo olha o detalhe aqui da alça gente né de amarrar como que ficou ele fica atrás aqui do babado olha isso aqui eu estou amando desse avental coloquei o botãozinho aqui olha o tic tac tá vendo aí eu coloquei ele aqui nessa parte aqui de cima tá vendo bem aqui na beiradinha no cantinho e coloquei mais três botãozinho aqui que dá pra ajustar tá vendo olha eu amei eu espero muito aí que vocês tenham gostado não esqueça de deixar o seu like e aguardo vocês aí no próximo vídeo pra gente fazer o paninho de prato tá bom um grande beijo fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau